Design Gallery, muito lançamento, muita novidade, saca rolha, são vários modelos que você vai encontrar nessa época do ano, o pessoal vai gostar muito. Desde as linhas clássicas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aos mais modernos também, aquela linha que é com bomba, olha que bacana, você tira realmente a rolha com toda a facilidade. As linhas da pilha também são incríveis, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Um lançamento que está um grande sucesso, para você colocar o bastão refrigerador para cerveja, você coloca no congelador o bastão, depois você coloca na cerveja, tira um pouquinho da cerveja, é claro, você coloca, vai manter gelada e vai refrigerar a cerveja Long Neck, você vai encontrar aqui na Design Gallery, um lançamento muito bacana. Para vinho também você encontra, inclusive acompanha o aerador também, o espremedor de alho, o nosso mais vendido, aquele que você apoia o próprio corpo, você vai tirar o alho com toda a facilidade, fácil de lavar também, fácil de limpar, R$19,00, ele todo em aço inox, é um grande sucesso, a linha realmente é muito bonita, muito prática, inclusive, R$29,00, você pode utilizar depois como um sabonete de aço inox, para lavar a mão, tirar o cheiro do alho, do peixe, da cebola, do frango, você pode tirar com toda a facilidade. Outro espremedor de alho que é muito bacana é esse lançamento, que tem a gavetinha, ele é bem prático, bem bacana, R$29,00, R$29,00. Ah, e uma peça muito legal, é aquela linha, a gente chama de chup-chup, sacolé, o geladinho, você vai fazer em silicone, muito mais prático, com a fruta da sua preferência, muito refrescante, muito saudável, você faz na sua casa e é muito prático, você vai encontrar. Aqui é o conjunto com quatro peças em silicone, R$29,00, R$0,90. As taças também você vai encontrar, a linha Empire da Lior, o conjunto com seis taças Empire Lior, mais a jarra, por R$99,00, R$0,90. Os mexedores também estão lindos, realmente, em aço inox, R$12,00, R$0,90 cada peça. Completíssima linha Wolf, as linhas de centro de mesa em cristal Wolf, você vai encontrar, as bombonieres da Wolf, você vai encontrar, são vários modelos, linha de Geneve, em cristal Wolf, na caixa de presente, R$19,00. R$0,90, os faqueiros da Wolf são vários modelos, aparelho de jantar Wolf, você vai encontrar, essa aqui é a linha Abstract, um dos maiores sucessos da Wolf, porcelana de extrema qualidade, com 20 peças, 10 parcelas de R$39,00, R$0,90 porcelana Wolf. Mini processador manual, aquele mais prático, mais eficiente, R$39,00, R$0,90. Você vai encontrar a Vaporeira, essa aqui é a mais prática, em silicone e nylon, um dedinho de água na panela, você vai fazer tudo no vapor, R$19,90. As canecas, com várias raças de cachorro, são bem bacanas, eu amo cachorro, é muito legal essa linha, R$19,00, em porcelana, são várias raças de cachorro que você vai encontrar, aqui na Design Gallery. Também as frigideiras, você vai encontrar aquelas linhas em Portugal, fabricadas em Portugal, com extrema qualidade, vai para todo tipo de fogão, inclusive fogão, a indução, e o que é bacana nessa linha, tem imetro, categoria A, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Você vai encontrar o conjunto de taças, nessa linha Lior Marine, com a bandeja espelhada, R$69,90. Aqui também você vai encontrar um conjunto para sobremesa, linha DG, com a bandeja, as bandejas cores novas, inclusive na cor cobre, na cor dourada, na cor prata, com as seis colheres também, as 13 peças, R$99,90. A linha Época, que é lançamento, as taças da Época, também as 13 peças na bandeja espelhada, também R$99,90. Você vai encontrar a linha do Unicórnio, aqui também nas Aligrares, áreas enfeitadas com unicórnio, cada unicórnio com imetro, inclusive uma pelúcia muito bacana, R$39,90. A maior variedade de taças em cristal boêmia, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também o conjunto, essa linha é muito bacana, a linha Lili, que são as seis taças, mais a jarra em cristal, o conjunto com as sete peças, R$99,90. As melhores árvores de Natal, isso aqui com 2,40m, a linha Margem, são mais de mil galhos, uma árvore realmente cheia, muito bonita, e o que é bacana, 10 parcelas de R$39,90. Linha Disney, você vai encontrar, claro, toda com linha com imetro, a partir de R$49,90. Tem o Mickey, tem a Minnie, tem o Pato Donald, são várias linhas Disney, a partir de R$49,90, a linha de pelúcias Disney. Árvore de Natal, 1,20m, 200 galhos, R$89,90. 1,5m, 300 galhos, você vai encontrar com o menor preço, com base em metal, R$99,90. E toda uma linha, em Ratan também você vai encontrar, toda uma linha de Ratan também você vai encontrar, o aparelho de jantar da Wolf, são vários modelos novos, os talheres com cabo de bambu em resina, que está lindíssimo, realmente são vários modelos. E para terminar, as linhas do moedor de pimenta, aquela com a moedor em cerâmica, acrílico, e a parte de cima, com acabamento em cobre, está lindíssimo, realmente, a partir de R$29,90. Estamos olhando aqui na Marechal de Odor, número 98, Coração do Gonzaga, muitas vagas para você, também na Azevedo Sodré, número 3, próximo ao Conselheiro Nébis, Design, grande, com muito lançamento, muita novidade para você nesse Natal.